Se eu fico sem te ver Faço versos de saudade apaixonado por você A viola chorou, meu peito doeu e ela não voltou A viola chorou, meu peito doeu e ela não voltou Ela não voltou, meu peito doeu e a viola chorou Ela não voltou, meu peito doeu e a viola chorou Tem uma viola chorando, puteando uma paixão Tem um coração bagulado no peito desse viado Se eu fico sem te ver, menino, não tem jeito, não Saudade é bicho bravio que pula rodando e me joga no chão Tô ralado de paixão, tô machucado por esse amor Chora, eu choro, a viola nada consola esse cantador Chora, eu choro, a viola nada consola esse cantador A viola chorou, meu peito doeu e ela não voltou Ela não voltou, meu peito doeu e a viola chorou Ela não voltou, meu peito doeu e a viola chorou A viola chorou, meu peito doeu e a viola chorou